Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro. Está entrando no ar mais um giro de notícias. Bucheche e Leandrinho encabeçam possível lista de dispensa do Botafogo. Pedro Raul dá mole e curte publicação de título do Flamengo. Diretor chama atenção e atleta responde dizendo que foi hackeado. Paraná Clube, em virada espetacular, será o adversário do Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil. É hoje, às 14h, Botafogo Samba Clube saberá o seu destino no Carnaval do Rio. Será que vai para Sapucaí em 2021? Dedo cruzado. Assunto off Botafogo, mas com interesse do torcedor botafoguense. Gabriel perde pênalti decisivo para o Atlético Mineiro e é ofendido pela torcida do Galo. Volta pra casa, menino Gabi. O Xbet é parceiro aqui do Canal do Tef e ele está dando uma camisa do Botafogo para quem fizer o cadastro e colocar lá Canal do Tef. Faz o depósito inicial de até R$100, ganha até R$100 em bônus e você estará participando desse grande site. O link e o código estão aqui no primeiro comentário e depois mande um e-mail que também está no primeiro comentário. O sorteio acontecerá no comecinho de março aqui no meu canal. O Xbet é parceiro do Canal do Tef. Pedro Raul deu mole nas redes sociais. Novamente o jogador do centroavante, o artilheiro do Botafogo na temporada e que vem atuando de uma maneira brilhante, curtiu uma publicação do Flamengo. Ricardo Rotemberg que estava online questionou a situação, o torcedor botafoguense questionou a situação e o jogador alegou que foi hackeado e por isso houve esta curtida. Pedro Raul é nascido no estado do Rio Grande do Sul e torce, não vou falar para qual dos dois times da dupla Grenal. Eu não curto nada do Flamengo nas redes sociais. Se tem um amigo meu, amigo de infância com camisa do Flamengo, eu não curto a foto. São pequenas coisas, porque assim, mesmo que para alguns isso não tenha nada a ver, para outros tem muita coisa a ver. Se você curtir, no caso do homem, uma foto de alguém de biquíni ou alguma ex-namorada, alguma coisa assim, a sua cremosa vai brigar com você. E o caso contrário também. Ou de repente, no seu caso, a sua cremosa curte a foto de um homem de sunga ou de algum ex-namorado, você vai brigar. Então as redes sociais hoje você tem que ter um cuidado muito grande. E o Pedro Raul tem que ter esse cuidado. Pedro não foi a primeira vez que isso aconteceu, aconteceu a segunda vez, agora o segundo jogador, ele foi hackeado. Outra coisa, a diretoria vai conversar com o atleta, vai conversar com a assessoria de imprensa deste jogador, para que isso não ocorra novamente. Pedro Raul, dá uma sossegada com o dedo aí, Pedro Raul, pelo amor de Deus, o hacker do Pedro Raul, dá uma sossegada com o dedo aí também. Meu Deus do céu. Passamos dos 84 mil inscritos, muito obrigado galera, estamos indo rumo aos 85, será que dá para a gente bater 85 ainda no mês de fevereiro? Vamos lá que dá, temos 84 mil e 500 aproximadamente aqui no meu canal, na hora que eu estava gravando esse vídeo. Peço que você deixe o like, inscreva-se, compartilhe. E aquela meta de 250 a 300 inscritos por dia, o canal do TF é feito para você, torcedor do fogão. E o técnico Paulo Autori quer que alguns jogadores saiam, isso já é uma notícia que a gente já trouxe há algum tempo no canal. O elenco hoje tem 35 jogadores e muitos não estão nem fazendo atividades. Buchecha e Leandrinho, jogadores da base e que pareciam que teriam muito espaço nesse ano no clube e não estão tendo. Leandrinho que fez uma temporada razoável para a boa na equipe do Esporte Recife e Buchecha com altos e baixos no último ano. Perdeu espaço depois da saída do Eduardo Barroca e não conseguiu mais mostrar aquele seu futebol que em alguns momentos agradou ao torcedor batafoguense. Lucas Campos também é outro jogador que pode sair. O Enderson também. Fernandes está com seu contrato praticamente findado com o Botafogo e vai terminar agora, depois do Campeonato Carioca. O Botafogo, com isso, quer abrir ali pelo menos 200 mil reais com a saída desses jogadores. Não é um valor muito alto, mas é importante que jogadores da base sejam emprestados. Por quê? Ganham rodagem e às vezes podem agradar a alguma equipe e eles podem ser até mesmo contratados. Eles estão treinando à parte, não estão treinando com a equipe principal. Leandrinho perdeu muito espaço devido às contratações para o meio campo. Buchecha também. Lucas Campos teve oportunidade no começo do Campeonato Carioca e não aproveitou o mesmo caso de Buchecha e o Enderson. Vamos aguardar os próximos dias para ver se algum dos times do futebol brasileiro vão buscar esse jogador. E o Paraná Clube será o adversário do Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil. A equipe paranista estava perdendo até aos 46 minutos do segundo tempo por 2 a 0 para o Bahia de Feira. E o futebol, amigo? O futebol é impressionante. Em aproximadamente 7 minutos, nos acréscimos, o Paraná fez 3 gols e com isso conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa Nacional, do Campeonato Nacional. Os jogos contra a equipe paranista acontecerão nos dias 11 e no dia 18. Então isso entre a partida contra o Flamengo e a partida do Botafogo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. A gente não sabe ainda se o Botafogo vai atuar na primeira partida dentro de casa ou fora de casa, porque a CBF ainda não fez o sorteio. O sorteio acontecerá ainda nesta semana para definição do mando de campo. Adversário complicado, adversário tradicional e o Botafogo em mais uma partida complicada na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que é um torneio que traz muitas emoções para o Botafoguense e para o Botafogo, esse ano, olha, está de parabéns, hein? Caxias, campeão do primeiro turno no Campeonato Gaúcho. Náutico, equipe tradicional do futebol brasileiro e Paraná, equipe tradicional do futebol brasileiro. É, amigo, o negócio está feio, está quente, hein? A competição está on fire para o Botafogo. On fire, fogo, Botafogo. De repente, pode estar bom no final do ano. Vamos torcer. Muita gente perguntando da Botafogo Samba Clube. Ontem a minha Viradouro foi campeã no Carnaval do Rio. Ah, eu não sou modinha. Quem me acompanha nas redes sociais sabe do meu amor pela Viradouro. Sabe como eu sempre sofria acompanhando o Grupo 1, quando a gente ficou lá durante alguns anos. Somos roubados em alguns anos. E fomos campeões. Graças a Deus, estou feliz. Estou muito feliz com o título da minha Viradouro. Tem muita equipe torta para a Viradouro também. Belíssima disputa no Carnaval. De virada, aos 48 do segundo tempo, a gente conseguiu ultrapassar ali grandes escolas. E conquistamos o nosso Billy. Boa Viradouro. E hoje, às 14 horas, teremos ali a apuração em relação ao Grupo do Botafogo Samba Clube. Se ele vai ou não subir para o Grupo 1, né? Grupo antes do Grupo Especial. E com isso, vai desfilar na Marquês de Sapucaí, galera. É, vamos torcer que tudo dê certo. Ficando em primeiro ou em segundo, o Botafogo Samba Clube estará na Marquês de Sapucaí em 2021. Vamos torcer. E dona, que o anjo Bete Carvalho abençoe o Botafogo. E ontem, o galo foi eliminado pelo... Quando está escuro e ninguém te ouve. Quando chega a noite, que você pode chorar. Há uma luz no túnel, desesperados. Há um cais de porto. Para quem precisa chegar, eu estou na lanterna. Dos afogados. Os afogados ontem eliminaram a equipe do Atlético Mineiro nos pênaltis. E quem perdeu o pênalti decisivo? Gabriel. E o que aconteceu? A torcida do galo xingou o Gabriel. Gabriel marcou o gol no tempo normal. Estava indo tudo bem. E o que acontece? Perde a cobrança decisiva. Igor Rabelo bateu o pênalti antes e fez o gol. E quem bateu o seguinte? O Gabriel. E acabou desperdiçando a oportunidade. Foi xingado nas redes sociais. Hostilizado. Vai pro Botafogo, sei ou é não sei o quê. E o torcedor botafoguense espera o Gabriel. De braços abertos. É isso aí. O Gabriel segue no Atlético. Para o Botafogo contratar, é só se o galo quiser reemprestá-lo ou negociar. Financeiramente o Botafogo não tem como contratar esse jogador. Mas se o galo quiser emprestá-lo, o botafoguense está de braços abertos para a volta do pequeno, grande, Gabi. O Gabriel. Espero que vocês tenham curtido esse giro de notícias movimentado com várias informações para vocês. Se vocês gostaram, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante. Que mais pessoas conheçam o canal do TF, que é quem? Thiago Franklin. Sou o botafoguense como vocês, jornalista e amo participar todos os dias aqui com o canal do TF. Hoje os vídeos voltarão para aqueles horários mais ou menos tradicionais. O almoço com o TF vai ser entre meio dia e duas horas, porque acabou o carnaval, né? Então a galera tem horário de almoço. Eu tenho que respeitar esse horário de almoço e colocar o vídeo aí um pouco mais cedo. E a noite, boa noite com o TF, entre as 18 e 20 horas para você. Temos mais dois vídeos aqui por dia. O roxinho é feito. O conteúdo do canal do TF é um bom. Um abraço, um abraço, um abraço. Vem cá, Filó. Filó, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, filha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha quem está aqui. Dá tchau para as pessoas, Filó. Tchau. Tchau. Tchau, Filó. Tchau. Dá tchau para as pessoas. Tchau. Tchau. Bom dia para vocês. Eu sou a Filó. Abraço, galera. Fui.